E aí a gente agradece, deixa esse clima de festa e alegria pra você que tá aqui acompanhando o nosso Cidade Alerta Bahia, que você tenha tido também um dia divertido, tenha recarregado as suas energias pra retomar a rotina. Um beijo, tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri